Sei que é tão difícil recomeçar E encontrar outra pessoa pra amar Um amor como eu te amei Difícil ficar sem entender por que você mudou Destruiu o nosso amor E só saudades é o que estou Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixarei Por que me deixou ir? Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixarei Por que me deixou ir? Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Por que me deixou ir? É Tati Binky Alonzinho Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixarei Por que me deixou ir? Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixarei Por que me deixou ir? Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixarei Por que me deixou ir? Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Por que me deixou ir? Me deixou ir, me deixou ir Por que me deixou ir? Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vendou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se cê segue sem dor A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vendou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se cê segue sem dor A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É Tati Pique Tô em casa me sentindo mal Já sou 11 e tal E ainda me peguei no sono Me peguei no sono Uma dúvida cruel Insônia Não sei se duro ou se telefono Ou se eu telefono Eu te amei demais Nosso tempo já passou E agora eu tô com ele Eu gosto dele Mas penso em você Resolvi seguir meu coração E agora eu tô com ele Eu gosto dele Mas penso em você Então me diz Por que que eu tô pensando em você? Se eu tô com ele Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? Se eu tô com ele Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dele Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? E agora eu tô com ele E agora eu tô com ele Eu gosto dele Mas penso em você Resolvi seguir meu coração E agora eu tô com ele Eu gosto dele Mas penso em você Então me diz Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dele Por que que eu tô pensando em você? É Tati Pique Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer É Tati Pique Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer É Tati Pique Toda vez que eu cheguei em um lugar Que a gente costumava ficar junto Eu me lembro de você De você Naquela rua escura num canto da cidade Um ponto de ônibus em frente à faculdade E na sua rua não consigo passar Mas tem um lugarzinho, o peito dói só de lembrar No hotelzinho que a gente ficou Foi nossa melhor noite de amor A gente se casou sem assinar o papel Naquele quarto foi nossa lua de mel No hotelzinho que a gente ficou Foi nossa melhor noite de amor A gente se casou sem assinar o papel Naquele quarto foi nossa lua de mel Noite de amor nós já tivemos outras Mas a do hotelzinho eu vou levar Pra vida toda Naquela rua escura num canto da cidade Um ponto de ônibus em frente à faculdade E na sua rua não consigo passar Mas tem um lugarzinho, o peito dói só de lembrar No hotelzinho que a gente ficou Foi nossa melhor noite de amor A gente se casou sem assinar o papel Naquele quarto foi nossa lua de mel No hotelzinho que a gente ficou Foi nossa melhor noite de amor A gente se casou sem assinar o papel Naquele quarto foi nossa lua de mel Noite de amor nós já tivemos outras Mas a do hotelzinho eu vou levar Pra vida toda É Tati Pink A tua foto não aparece pra mim Me bloqueou pela terceira vez Ansiedade toma conta de mim Eu choro e grito pelo nosso fim Então segure minha mão Senta aqui Por favor vamos conversar Tô me sentindo tão perdida Tô me sentindo tão perdida Tô me sentindo tão perdida Luto de amor Luto de amor eu vou passar Luto de amor eu vou passar Luto de amor eu vou passar Adeus eu sei que vou chamar Vou te perder vou superar Será que tanto faz Tudo de amor Tudo vai me lembrar Tudo vai me lembrar você Tudo vai me lembrar você Um dia eu vou entender Você me deixou tão louca de amor Foi melhor para mim Tô me sentindo tão perdida Tô me sentindo tão perdida Luto de amor eu vou passar Adeus, eu sei que vou chamar Eu vou sofrer, vou superar Tô me sentindo tão perdida Luto de amor, eu vou passar Adeus, eu sei que vou chamar Vou te perder, vou superar É Tati Pink Nunca imaginei que o nosso amor Posse ficar assim Dizer te amo sem te amar não foi o que eu escolhi Quando eu te amei Me entreguei, você nunca deu valor De todos os amores que eu tive Só você machucou Não vou me humilhar Pedir sua atenção Não me chamar de louca Machuca meu coração Eu não te amo mais Por tantas decepções Pendi quem eu não sou Vivendo infeliz amor Infeliz amor Infeliz amor Vivendo infeliz amor É Tati Pink É Tati Pink De todos os amores que eu tive Só você machucou Só você machucou Não vou me humilhar Não vou me humilhar Pedir sua atenção Não me chamar de louca Não me chamar de louca Machuca meu coração Eu não te amo mais Por tantas decepções Pendi quem eu não sou Vivendo infeliz amor Infeliz amor Infeliz amor Vivendo infeliz amor Vivendo infeliz amor Me diz o que aconteceu O que eu te fiz pra me tratar assim Hoje eu ouvi de amiga minha Que você estava a sofrer Yeah, yeah Eu te olhei de campo Te observei chorando Não imaginava que você Ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos e tudo pode mudar Espere o tempo e ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Por que você não me atendeu? Porque você não me atendeu Eu te liguei Mas você não quis saber Yeah, yeah Eu me preocupo com você Não sou teu bem Mas não te quero mal Eu te olhei de campo Te observei chorando Não imaginava que você Ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos e tudo pode mudar Espere o tempo e ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim É Tati Pique Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito E que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em mim Eu te encontro em qualquer canção Você está grudando em mim Se você ainda quiser Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito De qualquer jeito De qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Não vejo resposta Pra esse sofrimento Deve haver uma saída Pra isso tudo E de onde estou Não passam as horas E meus pensamentos Esperem Me maltratam tanto Por não ter você Aqui, amor Se partir Sei que vou sofrer Sem ter seu abraço Sem ter o seu beijo Se partir Vou sentir a falta Dos nossos domingos Dia preferido Dentro de mim Você vive Você vive Alô, Tati Pink Aham, aham Como é que é? Banda Kenny Não vejo resposta Esse sofrimento Esse sofrimento Deve ouvir uma saída Pra isso tudo É que onde estou Não passam Não passam as horas Sem ter o seu beijo Sem ter o seu beijo Você vive em mim Olá Te escrevo essa carta Moda antiga Pra resumir o quanto Pra mim Pra mim o tempo Para pra você Eu sinto tudo certo Mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever Porque as minhas lágrimas Não deixaram te falar Aham É Tati Pink Aham, aham Olá Te escrevo essa carta Moda antiga Pra resumir o quanto C significa na minha vida Quando cê me olha Me pego com o coração acelerado Não sei se sabe Mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto Quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo Tu mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever Porque as minhas lágrimas Não deixaram te falar Se liga aí Se liga aí Chega aí Já sei a mulherada Que a barra já começou Desgrava o pesado Os paredão batendo A novinha Eita que swing bom Eita que swing bom Eita que swing bom Porque as minhas lágrimas Eita que swing bom Que swing bom Eita que swing bom Sim, bora pros meninos estilo top Alô DJ Caveirinha Essa vai pra toda a setinha de mini saia, viu? Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola Eita, quando chega sexta-feira Sei não, hein, nós bota mesmo é pra lascar, minha mulher Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na barra até o dia clarear Revanto meus parceiros Tomar uma gelada Tá um rolê na noite Que fica mulherada Quando chega meia-noite Tá todo mundo doidão Para quebrar Hoje Se de levar-te Chama que é que vê Aonde tem que ver eu tô no meio da feria Eu não quero ficar só Eu te amo amorinho Vambora dança porra Pego na mão dela E levo pro salão Dá uma rodadinha E deixa até o chão Essa nega é boa de dança Tá subindo poeira do fim Se joga no passinho Pra lá e pra cá Continua a bailar Simbora meu filho Isso aí valente Quero mandar uma roupa Que eu não arrumo meu parceiro Pera de divulgações O portal de chique-chique Tamo junto Era pra tu só Um outro cara Com um carro Eu tenho uma palavra Se caber Pra pegar Nada Além de passar E vou fazer Se você Não tem que ver Eu quero te ouvir Vou ganhar Com toda a gente Com a gente Mais uma Do Skyloves Do forró Oh Índia Não fale assim Comigo Você falando Desse jeito Eu me derreto Até sentir Um cruz dentro Do peito Oh Índia Olha Vou te contar Um negócio Esse é pra Doer o coração Simbora Os vasos Só reage Isso aconteceu Foi no inferno Eu com um amigo meu Envolvido com uma gata Ainda que gostou É ninguém botar Do que uma mulher Sarmão Um dia ele levou Ela pro forró O cara bebeu demais E acabou ficando só Deu cair no chão Quando levantou E aí Amar não cabe Pode falar o que quiser Que homem não bate A mulher A mulher Que homem não bate A mulher A mulher A mulher Se não Alô, Thiago Playboy A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida, o piquezeiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, já não fica parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Se liga na batida, o piquezeiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, já não fica parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, já não fica parado Todo mundo tá curtindo Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado E você é daí? Vizadinha! Alô, passei o vídeo Que nesse material para a construção Te ama, te ama Eu cheguei no pincel Tá todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros é gostado Eu cheguei no pincel Tá todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros é gostado Bora galera, bora balançar Léo Bahia O Pancadão Obrigado Eita menina Chama na peça Chama na peça Linda, você foi chegando no meu coração Meio como o vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Meu amor é fogo, é pura magia Meio como o vento, como um furacão Meio como o vento, como um furacão Meu amor é fogo, é pura magia Alô, moçada É o Bahia chegando Vamos embora, balançar Eu tô chegando Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Dançando solto e dançando agarradinho Vou lá, Bahia pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a porta Eu sou um sorvido, fã da garadinha Eu tô chegando pra tocar o meu forró Com a ter e voo Eu tô chegando Com a ter e voo You look at down Segundo vídeo Makese Tome create Ta fei de mim? Olha quanto é dur Caí, pego mesmo Caí, pego mesmo Você tá fei de mim? Olha quanto é dur Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Você tá afim de mim, olha o condesinho Caí, eu pego medo, caí, eu pego medo Você tá afim de mim, olha o condesinho Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a raiva Léo Bahia, o pancadão slingado Ô paixão, Bianca Ferreira Chanta pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui, para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha Meu pai Vamos simbora dar um rolê na motinha do papai Ô tribão Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Também não tem Ferrari, mas a mulher é a da beira Tô cara alta frau, extinto animal Tô fazendo sucesso com a motinha amarela Eu não sou da rua, tô com a motinha amarela Eu saio pela rua, o escapamento estralando Paro pra tomar uma mulherada, vai ser jogando Léo Bahia, o pancadão slingado Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, vem Já pensa se eu tivesse Logo em uma ilha com você Já pensa se existisse Um lugar só pra nós dois viver Dois no polo norte Tentando a nossa sorte no amor Eu cheguei lá na festa foi pura diversão O povo todo animado, perdido o penteirão Eu já tô doa leve, doquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer no dia Eu cheguei lá na festa foi a pura diversão Hoje eu quero só Sair pra beber Quero tomar toda Pelo dia amarecer Me acesou o estoque Chamei a mulherada E a rapaz Tá aí, pipadinha O top da Bahia Alô, inimigo Jôzinho Comocinho de barra Cheguei na vaquejada Conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela E ela na minha Ela olhava pra mim E eu olhava pra ela Ali só dizia eu E só dizia ela Chamei ela pra sair E ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava Começando Aí já terminou E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha Ele embora E me deu tchau Léo Bahia Outra por favor Sei que vai se ouvir Através dessa canção E outra senhorita Abraça Opa, parou o trânsito Ela passando o trânsito Ela passando na avenida Rebola Opa, parou o trânsito Obrigado. Mas coloca o nóis e o couro tá comendo. Vai vendo, vai vendo. Pode vir pro pai da ronha mulher. O que você acha o novo? Esse é o Bahia. Desce com o bumbum, hein, meu? Vai, vai. Sobe, me filha, me fascina nessa mina. E me deixa sem menção. Sabe o que ela faz e me alufina. É quando mexe o foco, o jovem. Ela desce, me provocando. Porque sobe. Léo Bahia, o bancadão, suengado. Alô, busca a luz. Ainda me lembro quando eu te encontrei. Eu vejo o saranho, logo me apaixonei. Ainda me lembro quando eu te encontrei. O homem pra se casar Tem que fazer sua casa Senão o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Senão o pai da mulher Senão o pai da mulher Não deixa ela E é mais um sucesso novo Vai de frente e vem de costa Vai, Renan Vem dançar meu chote Vem cair na cilindueira Esse é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura O povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de frente e vem de costa Vem dançar meu chote Vem cair na cilindueira Esse é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura O povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de frente e vem de costa Vem cair na cilindueira O amor é um sentimento lindo demais É lindo, lindo demais Léo Bahia O pancadão sonhado E olha o que verão papai Simbora se vem Eu já entrei no clima Agora só falta você E aí menina Me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer É uma responsabilidade Pode chamar a atenção Então chega, vem pra cá Rebolando o teu pontão Pela sua interiência Você sabe o que fazer Eu vou ligar meu paredão Não posso Eita! Ha, ha, ha! Falei não, hein! Fala só! Ela passando E olhando Eu já notei que ela anda Rebolando Fazendo graça Por onde passa Fazendo charme A machaiada Babando Ela passando E olhando Eu já notei que ela anda Rebolando Fazendo graça Por onde passa Fazendo charme A machaiada Babando Eu mais surpreso e gostoso, eu tô na bela Mas por enquanto eu tô no ponto morto Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a muita saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens, você visualiza Léo Bahia, o pancadão fringado E o paredão tá estreando, hein? Simbora que fizeram, meu filho Vem novinha, vem Fazer o que tu gosta Ao som do paredão Encosta, encosta Vem novinha, vem Começa devagar Sente essa vibe Tu não quer mais parar Descendo até o chão Só pra me... Não vai dar conta Não vai dar conta Não vai dar conta Pra galera da cachaça aí Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça, hein? Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça Pé na parra Menta a cara Na magaça Desculpa o gelo Finga com limão Onde para E rebe o levo Uma cerveja Léo Bahia Simbora de Fizeron Sucesso novo Às quatro da manhã No telefone Começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria Que ia me ligar Me atender pra confirmar Era você Chorando triste Querendo me convencer Fez três e fada Agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Ei, ei Daí pisadinha Falando de amor Falando amigo Tudo lá Vem situações Tamo junto Descista, descista Tô na mesa do bar Bebendo, se vejo Esperando ela voltar A cor é mais forte Dentro do meu coração Mas tenho certeza Que encontro outra paixão A solidão Que é me machucar Por favor, Deus faça O mundo chora E todos chortam Estamos vivendo Um momento de indulência Mas Deus é maior Que Deus abençoe o nosso Brasil Um momento de indulência Um atendido Sem direção Um sentindo Opa! E o piseiro continua aí! Léo, Bahia, o pancadão brilhado! Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgada Você brincou comigo e com meu coração Me fez empalhar sem me chupo no chão Agora arrependida pede pra voltar Arrume suas malas, não te quero mais Corre e vai ficar com aquele rapaz Que te prometeu carinho e atenção Mas quem só... Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro apaixonado Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro sem garro Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro apaixonado Léo, Bahia, o pancadão brilhado! Eu disse pra ela Que eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com o gado Não tenho carrão Mas ela disse Que eu venho assim A fulina de papai Dispensou o playboyzinha E eu fiquei sofrido Léo, Bahia, o pancadão brilhado! Passando pela tempestade Seja no mar ou no deserto Chame a Deus que Ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza Luz da paz e mila peleja Ele é o rei do universo Obrigado, meu Deus! Às vezes é difícil de conseguir Acreditar que pode conseguir Quando falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas sei que não é fácil a caminhada